Música Sem som e sem voz, apenas gestos. A comunidade surda brasileira tem uma maneira própria de se comunicar, através da língua brasileira de sinais. A Libras não é somente ferramenta de comunicação, mas uma maneira de garantir a inclusão dos deficientes auditivos nos espaços sociais. Mas você sabia que nessa língua nacional existem gestos regionais que somente os surdos do Maranhão utilizam? São termos e expressões muito populares dentro do Estado, que foram integrados a Libras. Essa peculiaridade despertou o interesse da professora Maria Nilza Kixaba, que iniciou um estudo nessa área. A gente considera que quanto mais sinais estejam disponíveis e acessíveis às pessoas, mais eles vão conhecer a língua de sinais, mais vão articular a língua de sinais, e mais os surdos vão ter possibilidade de se comunicar e de interagir socialmente. Esses sinais regionais surgem, assim como as gírias e novas palavras, a partir da necessidade de se aperfeiçoar a linguagem. É comum as pessoas perguntarem o porquê de se criar sinais que são próprios do Estado do Maranhão. Bem, as pessoas que são ouvintes criam muitos sinais que se referem a nomes de municípios, de bairros. Essas palavras acabam sendo integradas à linguagem dos surdos também. Só que existe todo um contexto para que uma nova palavra surja. É preciso dar importância ao estudo de libras desde criança, tanto surdos quanto ouvintes. Assim, há uma apropriação da língua e se aprende cada vez mais. Isso é muito bom. Além da proposta de fazer um levantamento sobre os sinais que são utilizados somente no Maranhão, a pesquisa tem como produto final um site que abriga todos esses gestos, uma espécie de banco de dados digital. Como a língua diz sinais, é uma língua que tem regionalismo, então eles podem, através desses sites, ter acesso a alguns sinais próprios daqui, e isso vai auxiliar eles em sala de aula. E um outro ponto é os próprios surdos, onde, às vezes, por necessidade, em sala de aula, dependendo do curso, eles acabam criando alguns sinais. E, com isso, esse sinal passa a ser conhecido cada vez mais pela comunidade surda, e assim eles começam a usar. E quando a gente pega esses sinais e coloca no site, os próprios surdos também podem ter acesso. E, dessa forma, a língua de sinais vai ser divulgada cada vez mais. Espegão Costeiro, Anjo da Guarda, Reviver, Praia Grande e Ufma. Essas são apenas algumas expressões que foram catalogadas. A ideia de reunir os sinais em um site ajuda não somente a preservar a linguagem, mas a inserir a comunidade surda nos ambientes digitais. Com o uso do computador e da internet, surgiu uma nova dimensão de possibilidades comunicativas dos surdos. Hoje nós temos publicações em língua de sinais, resumos sendo postados em eventos em língua de sinais. Temos revistas online em língua de sinais. Então, quer dizer, o Brasil está despertando para isso. Então, a gente entende que um site acessível, ele possa gerar muitas outras possibilidades de comunicação para os surdos, que eles podem ter à mão, desde que eles tenham internet. Música Música